Música Olá, boa tarde. Hoje pra você é quarta-feira, meio da semana intensa e cheia de desejo, de coisas boas pra todo mundo. E hoje tem conversa bem bacana. A gente escolheu homenagear aquele que é o companheiro de todos os dias e pra alguns de qualquer hora. É o dia nacional do café e o meio-dia em revista tá começando. Mas a gente inicia nossa tarde com notícias vindas direto da redação de jornalismo. Durante toda esta semana acontece a décima Mostra de Cinema e Direitos Humanos. São filmes que abordam questões sobre as violações dos direitos e das necessidades de aceitar as diferenças. Música 37 filmes vão ser exibidos na décima primeira edição da Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Os trabalhos vão abordar de forma documental ou em ficção questões como o transexualismo, a homofobia, a intolerância religiosa, a deficiência física e mental, a discriminação, o preconceito e até histórias de superação de pessoas que possuem alguma deficiência. A exibição é uma parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos, Instituto Cultura e Movimento e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A ideia é envolver e debater com o público esses questionamentos, principalmente com aquelas pessoas que já vêm sendo assistidas e atendidas pelo Estado e o município. E a gente faz articulação com todos os nossos grupos de convivência, dos nossos 20 CRAs, 5 CREAs e teremos diariamente aqui duas sessões, uma às 10 da manhã e outra à 1 da tarde. Em cada uma delas a gente quer ter um público de no mínimo 50 pessoas e trazendo essencialmente aqueles que participam dos nossos grupos de convivência, que vão desde estudantes até idosos. E esse ano você viu que a amostra vem mais dinâmica, tem temática, tem panorama e tem a amostra infantil. Então eu penso que mais do que uma alternativa cultural, é uma alternativa de educação. Oi, ei, garoto. Oi, garoto. Se você estiver interessado, as sessões são gratuitas, sempre pela parte e pela parte da noite também no Lê Artista Café Teatro, que fica na Avenida 7 de Setembro, 377, no centro da cidade. Gente, não importa o jeito de tomar café, a bebida que é paixão nacional combina com diversos climas, ocasiões e lugares. Por isso, a Céfora Antela foi conhecer um ambiente que mistura beleza, sofisticação e glamour em forma de café. Confira no nosso Cores e Sabores. O café traz inúmeros benefícios para a saúde. Pesquisas apontam que ele até previne doenças do coração. Então vamos cuidar com o carinho do nosso e aprender a fazer duas receitas super fáceis da bebida mais consumida aqui no Brasil. E quem vai nos ensinar é a barista Sam Ribeiro, que está aqui conosco. Obrigada, viu, Sam, por nos receber. Me conta o que tu trouxe para a gente hoje. Bem, hoje nós vamos fazer duas receitas de dois tipos de café. O gelado, que é o caputino gelado, e o tricolor, que é um café quente. E café combina com qualquer lugar e com qualquer clima, né? Vamos nesse gelado aproveitar o nosso clima quente aqui de Manaus. Isso, vamos em qualquer lugar, nós temos que ter um cafezinho. Vamos lá aprender a fazer? Vamos! 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 Para o caputino gelado, você vai precisar de 3 colheres de sopa de sorvete de creme, 10 ml de leite, 20 ml de café preto e uma taça com calda de chocolate. Então as 3 colheres de sorvete de creme, 100 ml de leite líquido, 20 ml de café, as pedrinhas de gelo. Agora vamos pôr na nossa taça, que está bem bonitinha. Vamos colocar o chantilly, vamos colocar ele aqui. Uma colherzinha, quanto você quiser. Por último, a gente põe uma espiceladinha de chocolate em pó. Ou se você tiver ovo maltinho também, fica uma delícia. Então esse aqui é o caputino gelado. Para o café quente é necessário 400 ml de leite condensado, 20 ml de café preto bem quente, 100 ml de leite quente batidos em uma coqueteleira, 2 colheres de chá de chantilly, chocolate em pó a gosto. Vamos pegar 400 ml de leite condensado. 20 ml de café. Vamos bater o leite. Bate até criar uma espanha. Vamos colocar agora o chantilly. Chocolate em pó. Também o seu rosto. E está pronto o café tricolor. E para a melhor hora do quadro, que é provar o café, a gente convidou a Marlin Cadastro, que é a nossa convidada especial e proprietária aqui do espaço. Vamos lá provar? Como que vocês tiveram essa ideia de juntar o café e o salão? Isso. Cefra, nós somos cinco sócios, né? É uma empresa familiar. A decisão foi de montar um espaço diferenciado, um espaço que proporcionasse pessoas, levasse as pessoas ao encantamento. Então, nós estudamos bastante, nos reunimos e com muito amor e dedicação, nós iniciamos esse projeto. E vocês estão de parabéns. Obrigada por nos receber. Nós adoramos o espaço, adoramos o café. Essa é a nossa dica do quadro Cores e Sabores de hoje. A gente fica por aqui provando um pouquinho mais do café da ação. Vamos lá? Vamos! Gente, que água na boca, olha. Deu uma vontade. Marlin Cadastro, um beijo pra você, minha parceira. E olha, eu já fui lá, já comprovei. Tem cada café mais gostoso que o outro. Inclusive, sábado tem rodízio de café. Olha só que legal. Se você quiser mais informações, corre lá no Instagram, que é arroba Marlin Cadastro Café Salão. Beijo pra toda a equipe. Agora a gente vai fazer uma paradinha pro intervalo e volta num minuto com uma conversa também com sabor de café. Tá bem bacana. Agora vamos aproveitar pra curtir um pouco de música pela primeira vez no meio de revista Daniel Trindade. Dezoito anos, todo mundo perguntando Por que cê tá solteiro e não tá namorando? Andando de mãos, tá dando beijo na boquinha Vire semana dois e depois o cinema é minha Amiga, não soube, se eu já vivi nesse seu jeito No começo é bom e depois vem o desespero Saia pra tomar uma gelada, a mulher só brigava Senta aqui comigo, pega o copo e não esquenta Namora pra que se ser solteiro é o esquema A noite é na boate e quem fica pegou Avisa a mulherada que o Trindade já chegou Quem tá solteiro grita, ó, ó, e grita, ó Prefiro só ter de ressacado que de amor Quem tá solteiro grita, ó, quem tá solteiro grita, ó Avisa a mulherada que o Trindade já chegou Quem tá solteiro grita, ó, e grita, ó Prefiro só ter de ressacado que de amor Quem tá solteiro grita, ó, 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 ó Avisse a mulherada, Daniel Trindade que chegou Eu sofro de ressaca, mas eu sofro de amor, meu bem Daniel Trindade ao vivo E amiga, não soube se eu já vivi desse seu jeito Começa é põe, depois vem desespero Saia pra tomar uma gelada, a mulher só brigava Senta aqui comigo, pega o cup e não esquenta Namora pra que se ser solteiro é o esquema A noite na boate, fique bem amigo Avisse a mulherada, Daniel Trindade já chegou Quem tá solteiro, grita, oh, e grita, oh Prefiro sofrer e ressacar do que te amo Quem tá solteiro, grita, oh, avisa a mulherada Galida, seu já chegou, quem tá solteiro, grita, oh Prefiro sofrer e ninguém saiba do que te amo Quem tá solteiro, grita, oh, quem tá solteiro, grita, oh Café é um nome que se dá à bebida feita a partir do fruto do cafeiro E para virar a bebida que conhecemos, a fruta passa por um complexo processamento Para gerar um grão que é torrado e em última etapa moído Depois disso, apreciado por mais de um bilhão de pessoas aí pelo mundo Mas você sabia que tem gente por aí que faz arte com café? Pois é, você vai conferir agora na reportagem da Sé Forantela É isso mesmo, Bia, você tem toda razão Quem é que não gosta de tomar um cafezinho logo pela manhã ou no fim da tarde? Para muitos, ele é um verdadeiro companheiro no trabalho ou na faculdade E tem gente até que é tão apaixonada pela bebida Que usa o café como um instrumento de trabalho E por isso, no quadro Talentos da Terra de hoje Nós vamos conhecer a arte do Gustavo Miguel Vamos lá? Oi Miguel, boa tarde, obrigada por nos receber E me conta essa história, é uma paixão que virou arte? Sim, sim, é uma paixão que virou arte Desde 2014, meu primeiro experimento E desde lá, com os estudos, procurando algo do tipo Eu consegui ganhar uma habilidade com o café Então isso veio com que minhas pinturas ganhassem um brilho bacana Uma coisa assim que eu estou gostando muito de praticar hoje Marabéns, então vamos mostrar a sua arte? Com certeza Bia, e a gente encerra aqui a nossa participação artística com o Gustavo E aí com você a gente quer saber tudo da vida dele Dos planos que ele tem para o futuro E eu tenho uma novidade Ele topou participar do nosso projeto Meio Dia Solidário Então cobra dele essa arte Até! Que lindo, Sephora Pode deixar que eu já já vou cobrar aqui para ele Pois é, mas na sua opinião, o que combina com café? Bons momentos? Boas conversas? Boas ideias? Será porque é uma bebida, né? Que é uma das favoritas no mundo O fato é que por ser inspirador também o café pode resultar em arte Como você viu aí na matéria, né? E essa foi a nossa descoberta do artista plástico Gustavo Miguel No nosso quadro Talentos da Terra de hoje E a gente vai querer saber um pouquinho dessa arte A gente viu aí o que ele faz E agora eu quero que ele me explique Porque eu fiquei bem curiosa Eu acho que você aí também em casa também ficou Seja bem-vindo, Gustavo Obrigado Você é muito jovem, né? Você tem quanto tempo de carreira? Ao total, desde o meu início com café mesmo Tem 10 anos Ao total, tudo Ao total, você começou a trabalhar primeiro com o quê? Como é que foi o seu início? Como é que você descobriu esse dom? Antes de chegar no café? Foi como qualquer desenhista comum, entendeu? Com lápis, papel, entendeu? Não era um dos melhores materiais Mas foi o principal, assim, do meu desenvolvimento Vem de família ou não? Não, é só eu mesmo É mesmo? Quando a tua família viu Nossa, esse menino leva jeito Como foi? Você foi fazer curso? Você é autodidata? Eu comecei um curso através daquele projeto que tinha antigamente Aquele Jovem Cidadão, né? E através de lá eu conheci um professor maravilhoso Que além de dar aula de desenho, artes plásticas, enfim Ele foi um incentivador Quem foi? Sindri Mendes Um abraço e... Então, a partir daí eu comecei a criar uma mente meu, assim, artística Comecei a desenvolver trabalhos em forma de surrealismo, realismo Então, foi através daí que eu comecei a experimentar mais, entendeu? A explorar mais um pouco a criatividade Você é amazonense? Sim, sou amazonense E depois disso tudo, como foi pra você chegar até o café? Você viu alguém fazendo? Como é que foi esse estudo? Me conta Ah, assim, acho que pra todos os artistas Pra todo mundo que desenha, tem o seguinte A gente tem um período de inspiração, certo? Aí depois a gente para Tem essa parada Então, como eu ainda não era, por exemplo, dado como artista Era só um desenhista, assim, de horas vagas Então, o que foi? Eu não investi em material, isso, aquilo Então, eu tinha um pouco material naquele tempo Então, o que aconteceu foi o seguinte Eu comecei a ver que o café tinha uma textura bacana Eu tava sem material naquele tempo Então, como eu tinha um pincel, eu tinha folhas Então, vamos lá experimentar Sério? Sim E aí, como foi esse processo aí de experimento? Ah, primeiramente foi um pouco frustrante Porque não ficou exatamente como eu queria Mas, a partir do tempo, com os estudos Com o aprofundamento das técnicas Que veio o resultado que tem hoje E como que você descobriu essas técnicas? Foi por si? Foi estudando? Foi vendo outros trabalhos? Como é que foi? E há quanto tempo demorou, assim, esse processo do conhecimento Até chegar a um produto final que você fala Não, agora eu consegui Foi mais ou menos assim Foi bem trabalhoso, entendeu? Nada que a gente consegue hoje De forma fácil Então, tudo foi ralado Estudo, procurando o curso de aquarela Inclusive, eu quero fazer um agradecimento A uma professora ótima Uma amiga também, a Adna Abreu Uma aquarelista Então, foi através dela que eu consegui Algumas manhas, assim, de pintura Entendeu? Porque o café, em si, na pintura Ele lembra um pouco aquarela Devido, assim, parecer um pouco com água e tal Não chega a ser uma pintura a óleo, mas Como é que você faz? Você consegue vários tons, né? Como é que é esse processo? E quando o meu primeiro contato, né? Você falou, assim, que usava a borra do café Mas não é só a borra Eu vi que você consegue Várias, né? Várias Vários líquidozinhos lá Que você vai, vários tons Como que é esse trabalho? É mais ou menos assim Ó, tem o café, por exemplo Que é o Expresso e tal Que ele dá um tom diferente Aquele que é feito coador Que dá um tom diferente também E tem aqueles instantâneos Que também dão um tom Um tom mais forte Que é a pintura em si Então, foi a partir daí Que veio a mesclagem Desses Diferenciação de café Que veio o resultado Mas se você chegou aí Nesse café Porque você gosta De tomar um cafezinho também Você toma um café E também aproveita Para trabalhar com café Ah, o lugar é maravilhoso Entendeu? É do meu amigo Aldo, né? Nesse local que a gente gravou É o Calena Vamos agradecer, por favor Calena É o Calena Café Calena Café O Adrianópolis, né? Do meu amigo Aldo Uma pessoa ótima A gente pode chegar lá Para tomar um cafezinho da tarde Ah, pode Bater um bate-papo Pode E você está lá? Você fica lá direto? Não De vez em quando está por lá De vez em quando está por lá Mas agora eu estou focando Mesmo em um trabalho Assim, de uma pessoa maravilhosa Que é a Ellen, né? Que me chamou Bora fazer um trabalho E tal Então eu estou lá Que é um Flor de Lis Flor de Lis Que fica no Vera Alves Entendeu? Na rua Rio Mar E o que é que é lá? Também é uma cafeteria? Vai ser um café, bistrô E também atividades De desenvolvimento humano Como natação Aula de piano E dentre outros cursos Que tem lá Vai ter também teatro Também para quem gosta O que você vai fazer propriamente? Eu estou fazendo trabalhos Para colocar em moldura Para ficar em exposição No local E parede Então vai ser Um total de 30 trabalhos Incluindo das paredes Vai ser sua primeira exposição? Digamos, você já teve Outras exposições? Eu já participei de exposições Mas só que coletiva Então lá vai ser Um local onde vai ter Somente para trabalhos em café Vai ter alguns em grafite Mas só que a maioria em café Certo A gente, eu queria mostrar Eu estou encantada Você pode pegar aí? Que dá um ar retrô E para quem me conhece Sabe que eu amo Tudo que remete A algo vintage A algo retrô Esse daqui foi o que você Começou na matéria Não, no caso não Esse aqui já é outro Já é outro Eu vi lá outras Você tem ideia De quantos você já fez? Quantos? Já fiz, acho que uns Passando de 300 trabalhos Entendeu? Porque quase todo dia Chega alguém pedindo Olha, eu quero Inclusive aquele que eu estava fazendo Do Mickey e da Minnie A irmã do Aldo, né? Do Café Calena Pediu para ela Já quis Mas então a gente tem aqui O outro Mickey Tá? Doação para a gente Para o espaço solidário Vamos ver quem vai arrecadar Daqui para o fim do ano A gente vai fazer Esse brechazinho E eu vou aproveitar E vou falar do espaço solidário Já que você está ajudando a gente Inclusive eu já vou Já contar para os meus amigos Aqui músicos É o seguinte, gente A gente quer bater muito Nessa tecla A gente está intensificando O nosso trabalho Esse ano Nós resolvemos Criar O Meio Dia Solidário Dia de quinta-feira A gente já tem o espaço solidário Que a gente traz várias ONGs E as nossas celebridades Os nossos convidados Eles sempre vêm aqui Doam alguma peça Do que eles fazem Ou quem participa Da nossa Terça da Beleza Que a gente vai lá No guarda-roupa Pega uma peça Tudo isso A gente vai fazer um brechó E toda a renda Vai ser revertida Para o lar Para a casa do idoso São Vicente de Paula Então eu já vou Daqui a pouco Até estender Esse convite Com música também Fazer um bailinho Lá para os senhorinhos E senhorinhas Então eu fico muito feliz Pela doação E com certeza Os nossos amiguinhos Lá do lar São Vicente de Paula Inclusive eu tenho Um pronunciamento É que eu tenho Um curso de aquarela Que vai começar agora Dia 6 de junho Que vai acontecer Na Jogo de Nós É uma outra Outra loja maravilhosa Do Guilherme Que abriu espaço Lá para mim Que foi fantástico Então dia 6 de junho Vai começar o curso de aquarela Quem tiver interessado É só procurar pelo Instagram Jogo de Nós Ou então pelo Meu Instagram mesmo Do meus trabalhos Ilustração e Café Tá vamos lá Jogo de Nós Arroba Jogo de Nós Tudo certinho Ou Ilustração Ilustração Com C e Café Então é só Na tela passando Então aí Tá direitinho Agora eu queria Só finalizar A nossa entrevista Que eu achei Eu achei uma informação Muito interessante Que você fez Pintou uma série americana Sim E o ator Comprou Se interessou No caso Como foi isso Que série que foi Conta essa história Foi aquela série Estranha de Ting Aí no caso Eu coloquei lá Fiz o trabalho Em si Eu gostei muito da série Então Um dos atores Viu E curtiu Dois trabalhos Ele entrou no perfil mesmo E viu Dois trabalhos Que legal Imagina uma gratificação Pra você Fiquei muito grato Porque também A série Os fãs da série Aqui no Brasil Também foram lá Elogiaram E dentre Outras pessoas Começaram a seguir Através desse trabalho Que ele curtiu Eu quero agradecer Eu que agradeço Por ter procurado A gente A gente acabou Se encontrando Lá na Fast Frame Também Tá na hora De expor Lá na Fast Frame Beijo Adriana Verão Espaço sempre Aqui no meio De revista Sempre que quiser Divulgar alguma coisa A gente tá aqui Pra receber Parabéns por ser Esse talento Da terra E nesse dia Tão importante Que é o café Que faz parte Da tua obra Prima Muito obrigada Sucesso sempre Agora a gente Vai pra um intervalo E na volta É a conversa musical Com a atração de hoje Que canta um pouco mais Pra gente Daniel Trindade Vamos lá Hoje eu tenho a certeza Besteira Tem um litro Um copo vazio E um celular Dando bobeira E ninguém é de ferro Chora, não paga Imposto E nem faz Pó pra saúde No fundo do poço Bebo, digo, digo Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era E ninguém é de ferro Chora, não paga Imposto E nem faz Pó pra saúde No fundo do poço Bebo, digo, digo Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Se eu ligar pra via Estraga minha vida Oh, a vida dela É que a saudade Hoje veio de galera E trouxe o cheiro E o gosto da boca dela E tá facinho Deu fazer uma besteira E um litro Um copo vazio E um celular Dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga Imposto E nem faz Pó pra saúde No fundo do poço Bebo, digo, digo Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era E ninguém é de ferro Chora, não paga Imposto E nem faz Pó pra saúde No fundo do poço Bebo, digo, digo Mas uma coisa é certa Se eu ligar já era Um prodígio da música Aos 18 anos já acumula 10 de carreira Já foi premiado como revelação em 2017 Constrói uma estrada de sucesso Chegando a ter 20 apresentações por mês Vamos saber um pouco mais dele mesmo Que vai contar pra gente essa história Daniel Trindade Já chega Todo, todo Isso Com a banda logo Pesada Energia Apresenta pros meninos pra gente Que são os Meu baixista É o Bilu Olá É o Marlon, né? Mas o nosso apelido carinhoso Bilu É A gente As pessoas tem que entender Tem que entender Que a gente É um carinho A gente só apelida Que a gente gosta A gente costuma dizer Que não é uma banda É uma família Família Nova Rec O nosso tecladista não pôde vir hoje O Davi Thomas Mas ele tá ligadinho no programa Beijo, Davi Esse aqui é o Jason O nosso baterista Caronista Percussionista Tudo E esse é o Kid Kid é guitarrista E hoje tá fazendo violão acústico Junto comigo E eu sou o Daniel Trindade Daniel Deixa eu te perguntar A vida de vocês Né? Aquela correria Isso Vocês tocam na noite E tudo Vocês chegam Que horas que é o café da manhã De vocês? Às vezes é 4 e meia da manhã 5 horas Mas tem vezes que a gente Até 6 e meia 7 horas A gente tá tomando café junto Todo final de semana O nosso café é junto Então, né? Já é uma reunião Isso Já é nossa reunião O café já ajuda A ter essa intimidade Entre amigos Mas vocês gostam Daquele cafezinho Mesmo pretinho Com leite Eu prefiro mais o pretinho Do que com leite E eu quero saber Como foi pra você Começar essa carreira Tão cedo Você tem 18 anos mesmo? Isso, 18 anos 10 de carreira? 10 de carreira Eu comecei Aliás, eu comecei a cantar com 6 A gente morava no Valparaíso Na nossa família E na época que a gente morava lá Tava faltando muita luz No caso Então a diversão Era a gente assistir televisão Era diversão Aí a luz ia embora 8 da noite A luz já tinha ido embora Então eu não tinha o que fazer E meu pai tinha um violão Que sempre teve o sonho De ser músico E... Aí ele ia tocar lá fora Ia ver a lua Debaixo das árvores Lá no terreno E eu ia com ele, né Ia acompanhando ele atrás E o seguidor Aí eu comecei a escutar as músicas E eu, sei lá Dei uma paixão por cantar As músicas sertanejas No caso E ele me viu cantando Ele falou Rapaz, canta bem, rapaz Bora, canta de novo Eu cantei de novo De novo, de novo Amanhã eu vou te levar Lá no bar do meu amigo Tu vai cantar lá Meu primeiro show Foi no bar na frente de casa Aí a gente... Eu toquei lá com ele O pessoal gostou demais E a gente fez uma dupla Pai e filho Eu e ele, no caso E o meu irmão se interessou E entrou também Porque a dupla é melhor Do que carreira solo, né No caso E cadê seu irmão? Ele hoje tá fazendo carreira solo E eu também A gente decidiu Cada um seguia Traz o irmão também, Aline Também é sertanejo? Sim, é sertanejo Tá fazendo, né Matheus Trindade Daniel Trindade Eu, no caso E... A gente foi tocar no colégio Na escola Juntos E de lá o porteiro indicou Pro projeto Regatão Cultural Ganhamos 2007 Fomos o primeiro lugar Entre 23 atrações E... Desde daí A gente seguiu carreira firme Até que separou E eu tô continuando na música E me conta das fãs Eu sei que você tem aí Demais Graças a você Né As redes sociais Badaladas Como é que é essa Essa tua convivência Com as fãs E como é que você usa Qual a importância Das redes sociais Na divulgação Do teu trabalho Hoje em dia As redes sociais São bastante importantes Pra divulgar o trabalho Tanto de música Quanto de shows Também E o nosso Relacionamento com as fãs É bem aberto Já teve alguma História engraçada? Ah, muitas Muitas histórias Eu vou pedir os meninos Pra dedurar Porque você vai ficar Tímido Olha Bilu 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 Olha a cara de Bilu A cara de Bilu Já dedurou tudo Inclusive também Quando eu tocava Com meu irmão Aconteceu de Sair do palco As meninas quererem Arrancar cabelo A roupa E como fica a namorada Nessa história toda? Ela entende, né? Tem que ter Todo um processo Assim, espiritual Elevado Nada de ciúme Assim, as namoradas Que eu já tive Elas não gostam nem De ir no show Porque Elas não gostam Nem de ir no show Plural As namoradas Não, não foram Muitas Mas As duas As três As que foram Para os shows Elas não gostam De ir para o show Olha que eu pego Ali, sabe? Eu só pego as deixas Pra deixar a pessoa Na saia justa É igual o Galinácio Já estou envergonhado É, Galinácio está ali Rindo pra caramba, né? Galinácio já é famosão Inclusive a primeira música Que ele cantou aqui, né? Que é Oferecimento especial pra ele Pra o Galinácio Com certeza E falando em música Teu trabalho autoral Como é que está? Está bom demais A gente recentemente Gravou um CD No Rio Grande do Sul E o CD foi gravado Com café e chimarrão Sério? Sim, o CD todo CD, por favor A gente trouxe o CD aí A Aline hoje Está tão vintage De anos 20 Vem cá, Aline Não? Não Gente, eu ia pedir ela Pra segurar o CD Pra mostrar como ela está Bonita hoje Olha só Está linda hoje Não é? Demais Vamos mostrar aqui Vamos falar um pouquinho Desse CD Você gravou quando, então? É, a gente gravou Acho que há uns Três meses atrás No Rio Grande do Sul E foi gravado no Estúdio 3 Esse CD está super produzido Ainda não teve um lançamento Não fizemos a festa De lançamento do CD Mas em breve Peço que a galera Fique ligada nas redes sociais Daniel Trindade Cantor Instagram é a página No Facebook Que vai ocorrer O lançamento desse CD Um show especial Com esse Com esse repertório Fazemos hoje nos shows Três, quatro músicas Mas um show mesmo do CD Logo, logo vai ter Fica ligado Mas eu preciso te perguntar Eu estava olhando aqui E tem uma música Que eu não consigo Decifrar A número 11 São 13 faixas Essa música já tem uma fama Tchoo Tchoo Fly Tchoo Night Essa música Onde vai a música A galera pergunta dela Diz que é a música Mais estranha Mas é a música Que a galera mais grava na mente Tchoo Fly Tchoo Night Que língua é essa? Amado, me conta Acho que esse horário É ruim de explicar Tchoo Fly Tchoo Night Não, não Não, não No meio dia em revista Nós temos muitos seguidores Crianças Inclusive uma apresentadora mirim Então é melhor não falar nada não Então deixa a galera Mas é Eu vejo que a tua criatividade Não tem limite, né? Não, não tem limite Certamente tem que ter Aquela música chiclete Que é a música que fica na mente E a música é bastante chiclete Mas ela tem alguma coisa Que você não possa cantar Meio dia, um pedacinho? Um pedacinho pode Se tiver coisa Mas eu fiquei curiosa Ei, malandro leva a vida numa farra Sabe que a salsicha não é igual a lata O conteúdo é que importa E esse tem de sobra Rebalando esse breca Senão você capota Tô de namulheirada As más topos da balada Igual o arroz de mamãe Soltinho na madrugada O lance é se apaixonar Que elas não resistem Tchuchu vai no ouvidinho Assim ele insiste O robô já conquistou Vai virando todo isso Que tchuchu naia lá na cama Ela se com sem limite E a tchuchu vai, tchuchu naia Tchuchu vai, tchuchu naia No ouvidinho a tchuchu vai na cama É tchuchu vai, tchuchu naia Tchuchu vai, tchuchu naia Quero ver você fazer Do jeito que a gente faz É do jeitinho da trindade que elas gostam Gente, o que que tchuchu fly, tchuchu naia É essa gíria Galinácio, já pode usar É a música do Galinácio Tchuchu fly, tchuchu naia, baby Não tem pra onde parar Gente, se vocês soubessem a bagunça que tá aqui Essa música é Essa gíria, na verdade Bastante no sul O pessoal usa bastante lá no sul E um dos meus empresários é de lá E a gente senta pra compor junto E essa música surgiu Gente, eu amei Uma música pra pegar doido, entendeu? E a gente pensou em não gravar a música Porque o pessoal tinha um certo preconceito Só que é uma música que fica na mente Uma música engraçada que não sai da mente Ela perturba e... Eu vou olhar pra Galinácio Tchuchu fly, tchuchu naia Tchuchu fly, tchuchu naia E a música é boa demais Por isso que fica na mente Grava Já tá Galinácio, tchuchu fly, tchuchu naia, amado Não tem pra onde correr E quem quiser também conferir Não só essa música Mas todo o repertório Você vai participar de uma feijoada beneficente Amigos do Teleton Isso Então vamos contar pro pessoal Você faz o convite? Fica mais chique Vamos sim Dia 4 Vocês vão estar ao vivo Na feijoada beneficente Amigos do Teleton Então pra você que tá assistindo Vai lá com a gente Vai ser na... Tem o endereço aí de aí, tio? Tem sim, olha só É... A feijoada beneficente Amigos do Teleton Todo mundo tá ligadinho aí Beijo Manda um beijo pessoal A minha produtora tá falando Que tá todo mundo ligado em você Quero mandar um beijo Pra todos os telespectadores aí Do programa A todos os nossos fãs A galera do fã clube Daniel Trindade É... Parece que fizeram um fã clube pra mim Danielitas, ó Nossa Eu achei tão charmoso Esse nome Você tá muito chique Chique, chique, chique Tá muito chique Olha só E o que eu acho mais chique É que você abraça A causa solidária Eu acho que isso é o mais chique Na pessoa, né? É ter esse... Que você continue assim, viu? Olha, então Lembrando que é feijoada Onde esses meninos bonitos e chiques estarão Dia 4 A partir das 10 horas No Centro de Convivência Madalena Arcidal No Santo Antônio Se você quiser mais informações 99242-9273 Né? Eu quero agradecer Quer deixar o telefone de contato Show, agenda Eu quero também confirmar Que vamos estar no evento Do... Do... Meio Dia Solitário, né? Solidário Solidário Isso E pode confirmar A banda Vamos lá Arrasou Posso ter aqui Eu tenho uma colinha Da minha agenda de shows Por favor É, na quinta-feira Vamos estar no Gargalo E na Chopperia Rio Negro Fazendo um show acústico Diferenciado Na sexta-feira No Gargalo com a banda Daniel Trindade Banda Sábado no Rancho Sertanejo E no Caneco do Jonas Dia 24 de junho Vamos estar na festa do Virote Daniel Trindade Banda Uma festa nova que está vindo No Caritó Todas as terças-feiras Daniel Trindade Fazendo um acústico Diferenciado E dia 2 Vamos estar na Arena Sertanejo Vamos estrear a casa Arena Sertanejo Daniel Trindade Banda Agenda Bambando Graças a Deus Meninos, muito obrigada Foi muito divertido Eu que agradeço To tonight, to tonight E aí Adorei Beijo pra vocês Voltem sempre, por favor Então eu conto com vocês No Meio Dia Solidário Depois a gente conversa E pra você Beijo no coração Amanhã eu estou de volta Com um assunto bem importante Porque é o dia da adoção, viu? Tem muita história bonita Pra te contar Até lá, Meio Dia Entrita Tchau Vamos terminar com ela então Ei, malandro, leva a vida numa barra Sabe que a salsicha não é igual a lata O conteúdo é que importa E esse tem de sobra Rei, malandro, vai ser breca Senão você capota Hoje na mulherada As mãos topos da balada Igual a rua de mamãe Santinho na madrugada O nosso ia se apaixonar E elas tão dançam Tchau, 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 pai No ouvidinho Assim ele existe Provo já conquistou Vai virando todo isso Tchau, tchau, tchau Ela na cama Ela se vai sem limite Quero ver você fazer do jeito que a gente faz Quero ver você fazer do jeito que a gente faz O nosso ia se apaixonar E elas tão insistindo Tchau, 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 tchau No ouvidinho Assim ele existe Provo já conquistou Vai virando todo isso Tchau, 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 tchau Ela na cama Ela se vai sem limite E aí